Fala pessoal, Léo Pereira, hoje eu vou falar acerca de um robô que eu já tenho muito tempo, certamente muita gente usa e conhece, que é o AF Investing. Ele é um robô que tem mais Facebook, com mais de 400%, ele dá uma média de 10% ao mês, 10, 12, 13% de lucro ao mês. É engraçado que há um ano atrás eu usei esse robô, não gostei muito e parei de usar. Estava usando aquela configuração H1, configuração padrão dele e não gostei, parei de usar. Então tem muitos robôs, robô você tem que testar durante no mínimo 6 meses para conhecer, eu não testei nesse tempo e parei aquela coisa toda. Aí eu vi um cara tentando vender esse robô na internet e mostrando o resultado dele e ele operava em H4. Aí eu peguei esse robô, por isso que é a vantagem, você tem robô, eu sempre compro robô, tenho um parceiro na Europa, sempre compro robô, deixo, uma hora eu pego o robô e uso. Se eu não gostei, paro, depois coloco de novo para usar. Aí eu peguei esse robô de novo, estava arquivado na guardada e coloquei na H4. Então eu notei que ele trabalha muito melhor, eu estou com três pares e ele está rodando muito melhor na H4. Ah, Léo, por que você sabe que ele está melhor? Então, meu amigo, um robô que dá mais lucro do que deixa em aberto, você pode ter certeza que está indo bem. Não adianta um robô que fica fazendo uma fortuna aqui, lucro, 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 lucro. O pessoal todo é doido com o robô, fica dando lucro, 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 ela coisa toda. E aqui consumindo capital, ficando preso na operação, mantendo em aberto. Não adianta, tá entendendo? Não adianta. Então o robô que está com 19 em aberto e 64 fechado, meu amigo, eu achei excelente. Então, vai essa dica, ele está rodando muito bem na H4, tá entendendo? Eu tenho esse robô, esse robô é um dos robôs que eu estou passando no treinamento para a pessoa entender como é que funciona o mercado e as operações com o robô. Esse é um robô que atualmente eu estou passando devido a essa descoberta das operações no H4. Porque no H1, ele patina muito mais do que no H4. Então, assim, mas na configuração padrão, ele está com o H1, entendeu? Mas na minha conta, ele roda muito melhor no H4. Então, para você que usa esse robô, vai essa dica. Também não adianta você colocar muitos pares, né? Aqui eu coloquei uma conta de 2 mil dólares e eu coloquei ele em 3 pares, para também não ficar comprometendo. Lote inicial 001 e a configuração padrão. Não mudei nada na configuração dele. Se eu não me engano, eu acho que eu só ativei um filtro que ele tem, filtro de notícias. Acho que ele tem um filtro de notícias aqui. Eu ativei... Ah, não ativei o filtro de notícias também não. Está vendo? Não ativei o filtro de notícias. Mas pode ativar, né? Ele tem um indicador que você coloca. Você tem que carregar o indicador, colocar as pastinhas lá na biblioteca, tudo certinho. E ele funciona direitinho. Vamos ver aqui também. Está vendo? Eu vou ativar o filtro de notícias aqui. É bom, é bom o robô com o filtro de notícias. Eu não sei se funciona muito bem não, mas tem aqui. Vamos colocar, né? Ele tem um indicador. Vou mostrar para vocês aqui o indicador. E só isso aqui que eu mudei. O resto é a configuração padrão dele. E ele vem com esse indicador aqui. Que você coloca no gráfico, olha. O que é o indicadorzinho dele? Está aqui, está vendo? ICFX. Esse é o indicadorzinho que eu coloco. Do ok, ponto final. Então está aí, pessoal. Vai essa dica aí. Um robôzinho muito legalzinho que está trabalhando. Entendeu? Eu até estou com uma conta lá. Se você entrar no meu MyFxbook, o Leão Pereira, vai ver que tem uma conta minha que passou de 500% no MyFxbook. Eu tenho um sinal no MQL5 que passou de 1.500, 1.500%. Mas agora eu estou com uma conta no MyFxbook que está com 500%. Isso aí, na verdade, é uma coisa muito boa, né? É como se fosse um troféu. Então, você tem uma continha lá com resultado muito bom. Mas isso aí, pessoal, é muito trabalho, viu? Não tem segredo. Ou melhor, não tem... É muito trabalho, dedicação. Entender como é que o robô trabalha. Manter um capital ali para alimentar a conta. O robô está errando. Tirar o robô antes que ele cometa uma loucura. Notícias, se puder, desliga. Está pegando a tendência muito forte para o robô. Ou bota dinheiro para ele fazer o martingueio dele. Se ele fizer o martingueio dele. E é isso aí. Não tem muito mistério, não. É tempo de tela mesmo. É olhando e entendendo o que o robô faz. Beleza? Um grande abraço. Meu telefone está aqui embaixo. Se precisar entrar em contato comigo. Até a próxima.